Depois que o prédio de órgão explodiu na última edição devido a Batman escolher se sacrificar, é rapidamente evidente que era uma armadilha destinada a chamar a atenção dos cidadãos de Gotham para manipulá-los em massa. Enquanto a questão começa com a família Bat verificando seus respectivos status, o núcleo gira em torno de Batman contra Arzen e sua batalha física e mental entre si. V levou Batman ao limite nesta história, levando-o ao limite várias vezes. Mas o interessante aqui é uma sensação subjacente de que, apesar de ter a cabeça voltada para o jogo, Batman não pode vencer esta. Ou Arzen, sua família, as perspectivas de Gotham ou o espreitador barbatos irão arrastá-lo para o esquecimento. Ou pelo menos, uma derrota a longo prazo. Como um vilão, Arzen é bastante comum com os monólogos e visões extremistas enquanto calúnia a moral do herói. São as coisas que ele controla, Asmere e o reality engine, que fazem dele um personagem que vale a pena assistir. Enquanto Gotham sofre outro desgosto destrutivo, Detective Comics hashtag 1073 mostra seus outros heróis se levantando para a ocasião. A família Bat e o elenco de apoio recebem papéis importantes na edição com uma narrativa completa. Como muitos são pegos na mensagem que altera a mente, Gordon e outros lutam para libertar as pessoas dela enquanto Arzen leva a melhor em sua luta e infecta Batman com algo que pode forçá-lo a pedir ajuda a barbatos. A história, Hanve continua a criar uma história sombria, divertida e poderosa para Batman neste arco. Há uma grande tensão por toda parte e uma história cheia de ação, suspense e revelações que me deixam animado para ver a direção que a história está tomando. Eu amo o ritmo da história e como sua ação e tensão crescentes levam a um suspense cheio de suspense e isso me deixa na dúvida. A arte, as cores e as letras são fascinantes de se ver, auxiliando em um capítulo apertado e envolvente. Os órgãos usando sua própria explosão para afastar a opinião pública do Batman não é original, mas uma exibição magistral de tempo joga com os objetivos do enigmático motor nas profundezas do subsolo. Há a sensação de que conforme Gotham muda, Batman não é. Talvez ele o faça no final, ou talvez chegue tarde demais. Mas assistir a este lugar queimar mais uma vez com certeza é uma leitura digna de pipoca. Com roteiros de Han V, a história muda da explosão da edição para uma luta centrada no Batman. Questionar a necessidade do Batman não é exatamente novo, mas o tema da luta interna e externa se encaixa no estilo dessa corrida. Vimos Batman prevalecer e descobrir verdades por trás da mais nova família de Gotham, e agora o vemos perder uma luta e testemunhar a jornada para vencer a guerra. O que é notável sobre a história abrangente é a ênfase em elementos sobrenaturais em Gotham. Ele se presta às primeiras edições da Detective Comics, onde lobisomens e vilões hipnóticos espreitavam em cada esquina.